Meus olhos sempre procuram você por onde eu vou Meus olhos sempre queimam se eu não te vejo amor Meus olhos me entregam quando mentiroso eu sou Meus olhos te perseguem em todo lugar que cê for Meus olhos se derretem por quem se apaixonou Meus olhos que me impedem de viver um grande amor Meus olhos comprometem quem já me machucou Meus olhos sempre querem aquele jeito que tu olhou Pra mim, sigo te procurando nessa busca sem fim E quando eu canto, será que é pra isso que eu vim? Que é pra isso que eu vim? Eu fico louco quando cê me olha assim Na minha loucura me sinto tão sozinho E peço pro garçom mais uma taça de gin Mais uma taça de gin Nem sei se você sabe que eu ainda posso mudar Nem sei se você cabe dentro do meu olhar Baby, é verdade, para de duvidar Por onde for, quero ser seu par Quero ser seu par Por onde for, quero ser seu par Por onde for, quero ser seu par